Uma das maneiras de se fazer as passagens é dando uma entrada, fornecendo uma entrada. Literalmente uma entrada para o naipe, ou para o grupo, ou para a voz que faz a passagem. Outra maneira é desenhar as notas. Outra maneira é fazer a regência de compasso lisa. Poxa, peraí, então eu posso reger de várias maneiras o mesmo trecho? Resposta simples, sim, o mesmo trecho pode ser regido de várias maneiras.